Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua, A Casa é Sua. Bom gente, agora vamos falar de A Casa é Sua, as festas acabaram. Amigos e parentes foram embora, mas o que não foi embora, Israel, foram os quilinhos que adquirimos aí durante as comemorações. Por isso, no A Casa é Sua de hoje, você vai acompanhar as novas tendências para 2023, inclusive as de emagrecimento. Acompanhe. 2023 chegou e você já reparou nas tendências que vieram com ele? Ano novo, vida nova, novas coleções, moda, novos métodos de vida saudável. Inclusive de emagrecimento. Agora no verão, muita gente sai de férias e quer perder aqueles quilinhos que ganharam a mais nas festas de fim de ano. Além dos exercícios físicos, academia todos os dias e uma boa alimentação, 2023 traz uma alta procura por drenagem linfática e aplicações de enzimas. Duas formas que auxiliam no emagrecimento. A massoterapeuta Evelyn Reis explica um pouquinho de como funciona essa drenagem. Ela é uma técnica de massagem manual. Ela tem como objetivo estimular o sistema linfático a eliminar aquele excesso de líquido que fica no organismo. O que acontece? Uma forma mais fácil de a gente entender o que é esse sistema linfático. Ele é o faxineiro do nosso corpo. Ele vai, percorre todo o nosso corpo e ali ele vai eliminando todas aquelas toxinas e impurezas. Amanda começou com a drenagem antes mesmo de 2023 chegar. E ela super recomenda. Sua periodicidade é uma vez na semana. Mas tudo depende do que o corpo precisa. Podendo repetir o processo até três vezes por semana. É ótimo. Você vê grande resultado, principalmente nessa parte de desinchar, na região abdominal, braço, coxa. Então, eu super indico. Você já faz há quanto tempo? Eu faço há uns três meses. Você vem certinho, tipo, uma vez na semana, duas vezes na semana? Uma vez na semana. E para quem quer eliminar aquela gordurinha localizada, a farmacêutica esteta Alana Biava explica como funciona o método de aplicação de enzimas. São ativos, né? Que são aplicados através de microinjeções para eliminar essas células de gordura, gordura localizada. Então, ela não serve para emagrecimento. Serve para gordura localizada. Então, ela pode ser aplicada em diversas áreas do nosso corpo. Então, gordurinha do sutiã, barriga, culote, flancos, coxa, até na bananinha, né? Que a gente fala bananinha, que fica aqui embaixo do glúteo. Certo. E essas aplicações podem ser feitas de quanto em quanto tempo? As aplicações são feitas uma vez por semana. Resultados! É isso que o seu projeto verão terá em 2023. Música Música Música